Deus tem uma palavra para o teu coração muito forte nesse dia. Que bom que você entrou aqui, porque Deus tem resposta pra você. Olhe pra mim, você não entrou aqui, não foi ou não? É na maná, sui na maná. Você não entrou aqui por acaso, não? Deus te trouxe até aqui, porque Ele quer falar com você. Porque Ele tem uma palavra para o teu coração. Hoje, Deus ministrava essa palavra e eu senti que era a resposta para a tua vida. Deus falava assim para mim, hoje vou alegrar o coração de alguém. Muito forte, eu senti a presença de Deus e Deus falava assim para mim. Se dá, hoje vou alegrar o coração de alguém. Essa pessoa verás o meu mover, o meu agir, agindo naquele lugar. Grandes mudanças vão começar a acontecer. Olhe para mim, olhe para mim, Deus fala assim para você. Filho, filha, hoje vou alegrar teu coração. Vai recebendo que é de Deus, está falando por você. Ele fala assim para você, filho, filha. Hoje vou alegrar o teu coração. Você verá o meu mover, o meu agir ao teu favor. Aí nessa situação de enfermidade, aí nessa situação de desemprego, aí nessa situação aí na tua vida sentimental. Comece a sentir o teu coração, a minha resposta. Hoje você vai ver o meu mover. Queridos, Deus salva forte no meu coração essa palavra. Deus salva forte para mim. A noite é de choro. A noite é de escuridão. A noite é de medo. Alguém está passando por uma noite assim, de solidão, de medo, de angústia. E muitas vezes desespero. Mas Deus fazia a boa notícia. Que o amanhã vem iluminando tudo. E a noite ela vai ter que sair. A noite vai ter que dar lugar para o amanhã. O amanhã vence a noite. E o amanhã traz esperança, alegria no coração. E o amanhã diz, hoje a porta se abre. Hoje essa enfermidade sai. Hoje a transformação na tua vida. Hoje a libertação para a tua vida. Hoje a cura para a tua vida. Amassu inamana suriandalai. A Bíblia fala, no Evangelho de Lucas 7, a partir do 11. Que uma mulher passou uma noite de choro, de medo, de tristeza. E parecia que não existia mais esperança para o amanhã. O único filho dela morreu. E aquela noite foi difícil. Mas o amanhã. Ela estava indo enterrar o filho. E de encontro com ela, vinha Jesus trazendo o amanhã. Trazendo a esperança. Trazendo a alegria para o coração. Dizendo, hoje eu vou alegrar teu coração, filha. Hoje eu vou alegrar teu coração, filho. Sinto a presença de Deus. E quando Jesus chegou diante dela. Só havia tristeza naquele olhar. Parece que eu estou vendo o teu olhar. Olha para mim. Isso é uma revelação. Quando estou aqui, eu deixo Deus usar a minha vida. Estou vendo o teu olhar. Está muito triste o teu olhar. Mas Deus falando assim, filho, filha. Estou alegrando teu coração hoje. Filho, filha. Estou alegrando teu coração hoje. Você verás o meu mover hoje. Você verás a situação aí saindo da tua vida hoje. E Jesus olhou para ela e falou. Não chores. O amanhã chegou. Não chores. Hoje, essa noite de escuridão. Essa noite de tristeza. Está sendo vencida pelo amanhã. Jesus é o amanhã. E ele chega na tua vida hoje. Quero ler para você. Aqui está o Evangelho de Lucas 7. Nós vamos ler no 13. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse. Não chores. Hoje, ele olha para você. E ele se move de compaixão por você. E é uma compaixão verdadeira. Com os olhos espirituais. Veja as mãos de Jesus. Como ele tocou. Naquele menino. E ele ressuscitou. E entregou para aquela mãe. Ela voltou para casa feliz. E o coração alegre. Feche os teus olhos. Ele está tocando hoje. Ele fala no chores. Vai ressuscitar sim. O que estava morto na tua vida. Tua saúde. Vai ressuscitar. A vida financeira vai ressuscitar. A porta vai se abrir. O casamento vai se restaurar. Veja as mãos dele. E as mãos dele é poderosa. E eu vejo as mãos dele. Tocando aí na tua vida. O alto da cabeça. As plantas dos pés. Tocando aí na tua vida sentimental. Tocando aí na tua vida financeira. Tocando na tua vida espiritual hoje. Receba em nome de Jesus. Escolta nos comentários. Eu creio que hoje Deus alegrou no coração. E a situação vai mudar. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Aperta as notificações. Deus abençoe a tua vida.